E olha só, nas suas músicas, é que você falou do Lennon, eu lembrei que ele também, quando ele contou pra gente que ele não bebia e tal, né? Eu não sei se ele fala isso nas músicas, mas você fala na música. Eu falo mesmo, falo mesmo. Então, e você não bebe? Aham, não beba no fundo. E aí, como é que, tipo, por que você escolheu falar disso? Então, o Lennon é um mano muito da hora também, que eu me inspiro bastante nele. Ele, inclusive, me deu esse Rolex aqui, ó. Olha! É, ele achou que eu merecia. Nossa, gente, um presentinho básico, achei! Um presentinho bem levinho, né? Esse Rolex aqui, ele falou que foi o primeiro que ele comprou, e aí ele ia dar pro pai dele. Ele queria dar o primeiro Rolex que ele tivesse pro pai dele, né? Que fosse dele antes de ser dele mesmo. E aí, ele comprou outro pro pai dele e ficou com esse. E aí, ele chegou e falou, mano, esse aqui eu acho que você merece, foi o primeiro que eu comprei e tal. Ai, que demais! Mas, calma, foi alguma data especial? Não. Foi de brother. É, de... Viu, Bruna? Foi de brother. É, e é um mano que eu admiro muito ele. Nunca meço palavras pra falar dele, porque é um moleque de coração muito bom também. E eu entendo, às vezes, algumas situações acontecem comigo quando eu olho pra ele e falo, por que as pessoas estão falando desse mano, se é um mano que ele só soma, divulga o som da rapaziada nova toda que tá aparecendo, assim como divulgou o meu também. Um mano que só faz coisas boas e as pessoas ainda falam mal do mano. Então, eu falo assim, pô, então eu entendo que eles precisam de alguém grande pra falar, sabe? Então, acho que é sobre isso também. E calma, então, ele teve a ver com isso de você não beber, não fumar? Ou você já bebeu e parou? Ou você sempre, nunca quis? É, nunca quis mesmo. Ele era uma pessoa que eu via e falava, pô, esse mano também é igual as paradas que eu faço também. Então, acho que tá ok. Tipo, eu nunca tive muita vontade de beber, de fumar, por mais que a gente vive muito nesse meio, né? Não, é maravilhoso. É porque as pessoas vão criticar a minha pergunta, mas assim, maravilhoso isso. Só que no mundo que a gente vive, é diferente? É diferente, totalmente. É, o errado, às vezes, sou eu nas situações, assim, de tá numa festa e tá acontecendo as paradas e as pessoas criticar, porque eu não faço isso. Bebe, bebe só um gole. Bebe, como assim, não bebe? Você é louco? Começa hoje. Você faz trap e não fuma? Faz trap e não bebe? Tipo, ainda mais dentro do trap, que tem um pouco dessa linhagem, né, mano? Uma parada bem rua mesmo. O trap significa armadilha. Então, é uma parada que as pessoas falam, mano, você tem que ser um mano meio periculoso pra fazer a parada, né? E tem que estar envolvida ali com o álcool, com as drogas. Tem muito disso. E no nosso meio artístico, no geral, isso é muito forte, né? Mas é uma parada que nunca... Eu sempre pensei assim, se não me acrescenta, por que que eu vou fazer, sabe? Então, não é acrescentar em muita coisa. Mas nas letras, o que que eu costumo passar? Eu escrevo sobre coisas que eu vejo no meu cotidiano. Como eu faço música de freestyle, às vezes eu tô aqui escrevendo, tem um parceiro que tá aqui fumando, tem um parceiro que tá bebendo, tá fazendo uma resenha no estúdio, tá fazendo tal coisa. E eu tô escrevendo sobre coisas que estão na minha cabeça e que tá acontecendo em volta. No começo, eu até falava mais sobre, mas eu não falava direcionando eu. Eu falava, pô, sei lá, e ela fumando um, e ela com um drink e tal, e nunca eu. Mas aí depois eu fui associando essas paradas e fui falando. E dentro disso também, as pessoas começam já a fazer um fuso enorme de, pô, mas não sei o que, mas faz o trap fictício. Pô, vejo várias rapaziadas cantar sobre dinheiro, assim como eu cantava sobre dinheiro, não tinha dinheiro. Eu cantava sobre carro, não tinha carro. Eu cantava sobre, pô, tô passando na rua e tô comprando o que eu vejo da vitrine. Não comprava uma roupa, não comprava uma camiseta. Então eram coisas assim, que eu queria viver, e eu falava sobre. Hoje eu vivo e falo sobre, e coisas que acontecem em minha volta. Então eu acho válido a forma de falar, porque é uma rapaziada que gosta de beber, canta muito sobre beber, como se, pô, que da hora, essa é pra mim, tá ligado? E é interessante, exato, eu não influencio ninguém. Na minha rede social eu sempre tô falando, em festa pra rapaziadinha mais nova, eu sempre falo assim, rapaziada, eu sempre dou um papo aqui e tal, canto as músicas sobre as paradas que eu vejo muito no meu meio. Mas eu mesmo não faço isso, você não precisa fazer isso pra ser um mano da hora, pra ser top 1 em alguma coisa. E aí os pais às vezes tão vendo, tipo, caramba, esse moleque é... Os pais ficam felizão. Super, eu acho que, cara, vocês são muito exemplo, muito exemplo. Hoje em dia, eu acho que vem muito do trap, esse exemplo, assim, do trap, do funk, enfim. Porque são meninos, homens, que vieram de uma outra condição e venceram na vida e tal, por conta da música. E, pô, isso inspira muita gente. Tipo, a molecadinha fica doida, entendeu? E aí você vai lá e fala uma mensagem assim, demais. De fato, tipo, o complicado é que parece que a rapaziada às vezes invalida tudo que você conquistou na sua vida por um simples ato de você não beber e fumar, tá ligado? Tipo, pô, saí do nada, não tinha nada no bolso pra um mano que hoje consegue comprar uma casa pra mãe, um carro do jeito que eu quero, que eu nem imaginava ter um carro, imagina do jeito que eu quero, então. E parece que invalida tudo isso por uma situação que eu não, simplesmente não me agrega em nada, sabe? Então, tipo, também ligo muito também, óbvio, dessa daí eu falo, pô... E olha aqui, você acabou de comprar um apartamento pra sua família, não foi? Comprei, meu? Dois não dá pra apartar. Ah, duplex! Vai virar música, duplex. É, sobre isso, mano. Calma, e é aqui em São Paulo? É, aqui em São Paulo. Eu acho que você deu uma ideia pra ele de música, vai ter o nome de uma música. É, duplex, duplex, duplex. Duplex em São Paulo, aí, duplex pra mãe, duplex pra coroa, que malandro que é racionais, tem um assim. Pô, mas é muito legal, mano. Eu falei, meu Deus, ele acabou de criar a família. Caralho, eu falei, ele já criou muito? Não, é uma parada muito da hora, mano. Eu nem imaginava ter uma casa, assim. Nem imaginava. Da minha família vague, é a primeira casa que a gente tem, sabe? Eu, minha mãe, meu sobrinho e minha irmã. Minha família vague são essas quatro pessoas. Família vague. E você mora com eles? Isso, isso. Aí, eu trouxe eles pra morarem junto comigo agora e é muito legal, mano. Muito legal mesmo, assim. Que é um sonho sendo realizado que minha mãe mesmo não entende. Fica, meu Deus, filho, mas você vai conseguir pagar? Eu falo, mãe, eu paguei tudo à vista, tá tranquilo. Já paguei, mãe. Quem entrar agora é meu, tá tranquilo. Eu falo, caramba, como pode? Então, é muito da hora, mano, essa sensação. Eu acho que o legal é esse momento, sabe? De você conseguir crescer. Eu acho que depois que você chega, tudo agrega. É interessante, mas não tão interessante quanto você sair do nada e conseguir comprar uma casa, conquistar um carro e falar, caramba, é isso. Você lembra o que você fez com o seu primeiro cachê, assim? Com o primeiro cachê? Pô, mano, eu não lembro o que eu fiz, mas com certeza eu comprei alguma camiseta. Porque eu tinha umas quatro, cinco numa arara, assim, só no meu quarto. E não era nem um guarda-roupa, era uma arara, assim, um ferro. Tinha umas quatro, cinco camisetas, assim, eu lembro muito bem disso. E aí eu ficava alternando pra qual que eu ia usar e tal. E falava, caramba, mano, eu preciso comprar mais roupa, né? Mas, pô, peraí. E aí, às vezes, você queria comprar uma roupa, mas muito cara, mano. A roupa que você gosta é muito cara. Aí você comprava uma que você não gosta, que também era cara e você não gostava. Aí você usava uma coisa que você não gostava e que você ainda pagou quase o preço da que você ia comprar outra. Aí você, pô, sacanagem. E não dura, né? Não dura, mano. Não dura também, vai estragar rápido. Mas, com certeza, foi alguma camiseta, alguma coisa assim, mano. Você gosta, então, de roupa, de moda, de tudo? Gosto, mano. Hoje não é mais uma arara, é um closet já. Hoje tem um guarda-roupinha legalzinho lá, que nem cabem muito bem as coisas que entram lá. É muito legal. O que você mais compra, assim, de look? É roupa ou tênis, boné? Pô, eu... Eu não sei, alterna bastante, assim, no que eu costumo comprar. Eu gosto sempre de estar bem vestido com as roupas legais, assim. Eu acho bem interessante. E o trap, ele caminha muito junto com a moda também. A rapaziada das marcas estão começando a entender das grifes, estão começando a entender isso daí ainda. Então, tipo, pô, esses moleques aqui, eles fazem um negócio diferente. Essa mina aqui, ela tem um pensamento diferente também em relação à roupa, à mídia, ao jeito que ela se porta, o estilo de foto que ela posta. Então, a rapaziada tá entendendo bem que tem essa lincagem ali junto com a moda. E eu gosto bastante de estar dentro ali, de estar entendendo sobre, de conhecer a marca, conhecer a grife. Ainda mais hoje, né, que você já consegue ter... Pô, eu tinha uma vergonha de entrar nessas lojas de grife. Nossa, muita, cara. Caramba, você vai passar na frente assim. O pessoal, às vezes, até, tipo, pô, quer entrar, né? Sabendo que você não vai comprar nada, mas dá uma atenção. Tem vezes, né? Aí, pô, mas dá uma vergonha. Você vai entrar nessas lojas, você não vai comprar nada. Você também fica, que isso, cara, como assim? Vou entrar não, mano? Tô suave. Mas aí, é assim ou não? Não, hoje é mais tranquilo. Mas ainda tem um pouco, mas é mais tranquilo. Hoje já é mais de boa. Já mais, tipo assim, pô, dependendo se eu gostar, ainda dá. Dá pra comprar. Ainda dá, é. Tá tranquila. Mas você compra, então, se você gosta. Não é pela marca, você vai pelo... Não, é, se eu gosto. Gostei, eu compro. É, se eu gosto. Eu tenho uma rapaziada que tem esse pensamento de o que é novo já ter. Eu gosto mais do que eu gosto mesmo. Tá certo.